Fala aí rapaziada, Fábio Estevam na área com mais um vídeo pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar dando 5 dicas pra você que é novo condutor Pra você que está tirando sua habilitação, pra você que está aprendendo a dirigir o carro agora Vou dar 5 dicas de como se comportar dentro da cidade, como dirigir dentro da cidade E como guiar o seu carro também, né? Tem muita gente que está aprendendo agora a dirigir e precisa de dicas como essa que eu vou dar pra vocês Eu como tenho mais de 10 anos de habilitação, tenho carteira já profissional, minha carteira é D Pra quem não sabe, eu acho que eu tenho tempo, tenho habilidades também pra estar passando esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa a notificação, deixa o seu comentário Que a gente procura responder vocês sempre, beleza? Eu tenho um Fiat Uno pra quem não conhece, vou gravar dentro do Fiat Uno que também é carro de autoescola, né? Muitas autoescola aderem, adquirem o Fiat Uno pra estar ensinando, é um carro fácil de se conduzir E é muito bom pra quem é novo condutor, beleza? Vou estar dando essas dicas aí, vamos tirar ele lá da garagem A chavezinha dele está aqui, ó Vou pegar a chavezinha dele pra vocês verem Vamos tirar ele lá da garagem e fazer aquele carro vlog pra vocês Com essas 5 dicas muito importantes pra você que é novo condutor Pra você que está aprendendo a dirigir agora E indique esse vídeo pra algum amigo seu Que está aprendendo a dirigir agora, que está tirando a sua habilitação agora São dicas muito importantes, acredito que vocês vão gostar, beleza? Chega de mais enrolação, vamos pro vídeo Fica com a vinheta aí, enquanto roda a vinheta eu vou lá tirar o carro da garagem Valeu, fui! Então rapaziada, já estamos aqui no nosso carro Primeira dica que eu vou dar pra vocês Antes de ligar o carro Você vê, se você está de sandália Tira a tua sandália, ó Não deixa aqui Porque você deixando ela aqui Ela pode correr aqui pra os pedais, ó E te atrapalhar em algum instante Em algum momento ela pode te atrapalhar Então vem, pega a tua sandália Se vai estar de sandália, vai dirigir de sandália Dirige descalço, sensibilidade é bem melhor E não corre o risco da correr, enganchar nos pedais E etc Bota aqui do lado Se tiver gente aqui, bota atrás No banco de trás Mas não dirige de sandália Ou descalço Ou de sapato Entendeu? Outra coisa Segunda dica Já vai duas dicas Sem eu antes ligar o carro Bota O cinto de segurança, né Bota o cinto de segurança Antes de ligar o carro Você tem que Botar o cinto Antes de ligar o carro Você já bota o seu cinto O cinto Tirou a sandália Tá tudo ok Confere se o carro tá em neutro Ó Tá em neutro Primeiro Da Primeiro estágio do carro Espera As luzes Apagar Liga o carro E vamos sair Tá ok? Acompanha o videozinho aí Rapaziada Videozinho top Manda pra seu amigo Que tá querendo aprender a dirigir Tá começando a dirigir agora Tá querendo tirar a habilitação Esse videozinho Videozinho curto Mas muito bom Vocês gostando A gente faz uma parte 2 Faz um vídeo bem mais elaborado Com mais dicas pra vocês Beleza? Vou dar várias dicas aqui Não vai ficar só em duas Em cinco dicas não Já passei uma dica Que foi a da sandália Já passei a segunda dica Que foi a do cinto Vai ter várias dicas Rapaziada É Dirigir é uma arte Ó que fiat Dirigir é uma arte Na qual A gente Quando aprende A gente gosta E a gente E eu gosto de compartilhar Aqui pra vocês E explicar nos mínimos detalhes Pra que você venha aprender também Né? Então rapaziada A terceira dica Que eu vou dar Ela é muito importante Pra você Novo condutor Pra você que é antigo Tem muita gente Que já dirige há muitos anos E não tem noção De trânsito ainda É Tenha calma Na hora de tá dirigindo Procura tá calmo Procura tá com a consciência Tranquila Tá com a mente fria Pra você pegar um carro Pra dirigir Entendeu? Ó Vou entrar aqui Liguei minha setinha direita Olhei meu espelhozinho aqui Pra ver se não tem um motoqueiro Vindo Apertando aqui do meu lado Não vem Vou pra esquerda Setinha pra esquerda Lembre-se Rotatória é sempre sua Se você tiver dentro da rotatória Preferencial é sua Quem tá no local Tem que esperar Setinha pra direita Virei a direita Tô em terceira marcha Não tem necessidade De jogar quarta É Voltando Atenção redobrada Sempre rapaziada Consciência tranquila Você tá tranquilo Pra dirigir O trânsito vai fluir As coisas vão dar certo Pra você Você não vai ter pressa nenhuma Você não vai ter Agonia Pra tá trocando marcha Ah eu tenho que ligar A seta curta Ah eu tenho que virar A direita antes Não Ó Tô a 100 metros Já liguei a Fisca pra direita Embreagem Freio Olhei aqui Não vem carro Olhei aqui Dá pra ir Vamos embora O trânsito vai fluir Normalmente Essa é a terceira dica Que eu dou pra você Ó Freio Embreagem Ó Botei neutro Espero o sinal abrir Sempre a atenção Redobrada Com você E com os demais Que estão na rua Também Entendeu Isso se chama Direção defensiva Você tá dirigindo E tá Na defensiva Você tá atento a tudo Pode vir um carro errado E você Vai conseguir livrar Desse carro que tá errado Pode vir um motoqueiro Aqui na sua direita Que não pode Ultrapassar pela direita E você vai entrar aqui Ó Já que ele vai tá Errado Mas você não pode Entrar pra direita Sem antes olhar Entendeu Presta atenção sempre Ultrapassar Sempre vai lá Esquerda Direita É proibido Tá ultrapassando Pela direita Que são regras Regras de trânsito Não sou eu que tô ditando Aqui Faixa contínua Faixa contínua Aqui Não pode ultrapassar O carro tá com pisca alerta Tá me indicando Que Tá em alerta Tá fazendo alguma coisa Tá parado Liguei meu pisca aqui Pra esquerda Quando der Vou sair aqui A esquerda E vou voltar Pro meu sentido Aqui ó Ó Agora não dá Vamos esperar esse carro passar Pra gente poder ir O motoqueiro Ó Motorista dele Provavelmente Seja ele Sem pressa O pessoal tá buzinando Lá atrás Ó Você tá aqui calmo Valeu Guerreiro Por nada Tá vendo Ó Gentileza Gera gentileza Tá vendo Espera aí o que 20 segundinho O trânsito O trânsito Tá fluindo Parou um pouquinho Aqui atrás E o carro E o carro foi embora Não teve estresse Nenhum Apesar de ter Um Hilux Aqui atrás Buzinando Pressionando Eu tava tranquilo Então é isso Sai pra dirigir Com a cabeça fria Se você vem Estressado Você vem dirigir Estressado Tem brigado Com a esposa Tem brigado Com alguém E vem dirigir As coisas Só tendem A dar errado Pra você Você com a cabeça Quem é de você Ia discutir Com o cara Que tava buzinando Aqui atrás Ó Ó Ó Preferencial Ela passou Na faixa Vocês viram Ela passou Na faixa Só que o sinal Tava verde Pra mim Entendeu Ela não tem preferencial Se não tivesse Semáforo Ali Se não tivesse Um sinal Pra indicar Na hora que ela Fosse passar Aí sim Se ela tiver Na faixa Você tem que parar Mas como tem Um sinal ali Justamente pra isso Ó Aqui não tem sinal Aqui não tem sinal Se tiver alguém Na faixa Você para Senão você pode passar É isso rapaziada Atenção sempre Atenção redobrada Pra você não causar Um acidente Você não bater Em outras pessoas Você não amassar Seu carro Você não amassar Carro de outras pessoas Sem falar em coisas Muitas piores Né Acidente muito pior Atropelar alguém Já pensou Não quero que aconteça Nunca isso Nem comigo Nem com nenhum de vocês Por isso Estou dando essas dicas Valiosas aqui Pra vocês Beleza Pra quem não me conhece Sou aqui da cidade De Caruaru Pernambuco É Tem muita gente Que me assiste aí Da Bahia Cara A maioria dos inscritos São aí da Bahia Rio de Janeiro São Paulo Recife Cara São muita gente Pessoal Sempre acompanhando Sempre nos apoiando aqui E curtindo os nossos vídeos A gente fica muito feliz Em saber que tem gente De todo esse lugar Gente de Minas Gerais Gente de todo canto Do país Até fora do país Acompanhando os nossos conteúdos Né A gente fica muito feliz com isso Fica muito grato Também Então rapaziada É isso Acho que foi 3 dicas Eu usou 4 De atenção É isso aí Se você está tirando Sua habilitação agora Pega essas dicas Cola no seu Painel do seu carro Quando entrar no seu carro Você lê aqui Fábio disse isso Disse isso E disse isso Vou botar em prática Que eu tenho certeza Que vai dar certo Ok rapaziada Dirigir Não é Não é tão difícil Mas Puxei meu freio de mão Está tranquilo Espero se não abrir Dirigir não é difícil Mas também Não é simples Não é fácil Não é só você Botar a primeira Engatar a marcha Sair E está rodando direção Para lá e para cá Não Você tem que ter consciência Você tem que saber O que está fazendo no trânsito Tem que saber Onde pode entrar Onde não pode Sinal vermelho Laranja Verde O que é que indica Tudo isso Vocês vão aprender Na autoescola Mas antes de ir para a autoescola A gente ensina aqui Para vocês Né rapaziada Não tem autoescola Melhor do que a prática Né A prática Ela é bem melhor Do que a teórica Né Digamos assim É Está um barulho aqui A moto aqui atrás Então eu espero que Quando você Chegue na autoescola Para pegar o carro Para dirigir Quando você pegar o seu carro Está comprando seu carrinho Agora Está tirando sua habilitação Agora eu quero que você Já pegue pronto Você pega e diga Não Agora eu estou pronto Para estar dirigindo Eu sei o que é que eu estou fazendo Eu sei como que faz Então É 99,9% As coisas vão dar certo Para você Você vai conseguir Conduzir seu carro Com fluidez Você vai conseguir Conduzir seu carro Com êxito Ok rapaziada Então anota essas dicas aí Bota Faz uma colinha Bota no painel do seu carro Para quando você Entrar no seu carro Você ler e saber que Tem que seguir Aquelas regras São regras De trânsito São normas de trânsito Que tem que ser seguida Né rapaziada É Não se pode errar Não se pode errar Quando você está dirigindo o carro Pode ligar meu alerta Deixa esse pessoal passar Pode passar moço Liguei meu alerta O pessoal vai passar Não tenha agonia Não tenha estresse Passou todo mundo Segue teu caminho Entendeu Primeira Segunda Desliga teu alerta Para não confundir O pessoal que vem atrás Vai para a faixa da esquerda Piscazinho Para a faixa da esquerda Lembra de desligar Tem muita gente Que liga o pisca E esquece Da vida Tá o pisca lá ligado E ele Um quilômetro Dois quilômetros Rodando Três quilômetros Nem aí E isso confunde o pessoal Que vem atrás Né Condutores que vem atrás É Eu também não falei De dicas De De motor Olha a óleo Olha a água do carro Porque Isso aí São coisas Que você tem que olhar Não é todo dia Que você tem que olhar Não Se você tem um carro novo Você tem um carro Não tenho Estou sem a carteira Menininha pedindo trocado São dicas muito boas Que você Você Tem que fazer Né Mas se você tem um carro novo Você tem um carro que Não baixa água Não baixa óleo Uma vez na semana É bom você estar olhando Se está baixando Se está tudo ok Então estou dando dicas De dentro do carro Na hora da condução Dicas de óleo Água Essas coisas Fica para um próximo vídeo Se vocês gostarem Desse vídeo aqui A gente Faz um vídeo mais Bem elaborado Um vídeo mais qualificado Mais bem explicativo Para vocês Beleza O sinal lá em cima Está fechado Aqui estava aberto Eu vim Mas acabei ficando aqui Na esquina Está vendo Ó E agora vai dar Engarrafamento aqui Deixa eu botar um pouquinho Mais para frente Pronto Agora vai dar Engarrafamento Sinal aqui não abre Sinal aqui abriu Mas é isso aí Tenha calma rapaziada Deixa o pessoal buzinar Deixa o pessoal gritar Lá atrás Xingar Fecha teus vidros Liga o ar condicionado Bota uma musiquinha baixa Não vai se estressar Porque o cara está buzinando Atrás de você Entendeu Deixa ele lá Se ele estiver agoniado Feito dizem Passa por cima Compre um avião Compre um helicóptero Não compre um carro não Esse carro aqui Eu só fico Tem uma coisa que eu cobro muito Quando eu estou dirigindo Quando eu estou conduzindo É Os motoristas Eles Pode passar Os motoristas Eles esquecem De ligar pisca Esquecem de ligar seta Alerta Para indicar Se tem É para se usar Se tem alerta Se tem pisca É para você usar O carro não veio com Pisca alerta Não veio com seta De enfeito Só de enfeito Tem que usar Tem que estar funcionando também Porque isso evita muito Transtorno Evita trânsito Evita acidente Então Toda vez Eu estou sempre cobrando Olha Isso aqui entrou Olha E ele está ocupando As duas faixas Ele está ocupando As duas faixas Entendeu Eu sempre estou cobrando Eu sempre estou cobrando Rapaziada Quando eu estou conduzindo Eu me observo Vejo se eu estou conduzindo Da forma certa E observo Os condutores Que estão ao redor também Então estou sempre cobrando Pisca Estou sempre cobrando Pisca alerta Seta Essas coisas É para o pessoal Ter noção Né rapaziada Ó Essa situação aqui O sinal para a esquerda Está vermelho Mas o meu aqui Como eu vou reto Está verde Então você pode ir Entendeu Você tem que ter essa noção Se eu paro ali Se eu não entendo De sinal Se eu não entendo De trânsito Eu ia parar ali Porque o pessoal Da minha esquerda Estava parado Eu ia parar ali Ia formar Engarrafamento atrás Eu não ia saber O porquê Que eu tinha Causado Esse engarrafamento Então estuda Um pouquinho mais Procura saber Sobre leis De trânsito Sobre sinais Sobre semáforo E tudo mais Mas que é pra você Estar bem qualificado Quando estiver dirigindo Um carro Eu falei três Eu acho que nem passei Das três dicas A conversa está tão boa Rapaziada Que eu acabo Esquecendo até Das dicas Que ia dar pra você Deixa eu segurar aqui Pra esse guerreiro Vendo A conversa está tão boa O vídeo vai fluindo A gente vai fluindo Junto com vocês E eu acabei esquecendo Das dicas Que eu tinha separado Mas é isso aí Vai Parou o carro Liga alerta Parou o carro Liga alerta Vai entrar pra esquerda Ou pra direita Liga tua seta Rotatória Preferencial é dele Parei já Preferencial é dele Se você bate Nesse carro aí Ou ele bate em você Ele estando na rotatória Ele vai estar certo E você vai estar errado Entre as Tem situações Então é isso Eu acredito que eu já Dei mais de 10 dicas Só a gente conversando Eu já falei mais de 10 dicas Muito importantes Pra vocês Então é isso aí Rapaziada Vídeo simples Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Que a gente procura Aperfeiçoar E trazer dicas Melhores E mais explicativas Bem mais elaboradas Pra vocês Beleza Não foi dica De como conduzir O carro Mas sim De atenção Dicas de Seta Dicas de farol De leis De trânsito De sinal Foi mais Fui mais puxado pra isso Se vocês querem dicas De realmente Como que dirige um carro Como que se dirige um carro Vocês deixem aí nos comentários Que a gente procura Aperfeiçoar E trazer aqui pra vocês Beleza Então esse foi o vídeo De hoje Espero muito Ah que buraco Espero que tenham gostado Fica todo mundo com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui